Não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado A escuridão, vai agora de criticar seu irmão Pois você pode fazer muito mais que isso e não só Comentários de sentido e atitudes de irmão Pois muito fiei em minha caminhada na defente da lição Pois muito fiei em minha caminhada na defente da lição Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado Seu mal pensado, seu mal olhado, não me faz andar pra trás e nem ficar parado Todas as vidas, o comando só é louco, comandado pujado, comandado pujado, comandado pujado, comandado pujado, comandado pujado. Então, não me desejo mal, pois todo mundo é igual, se permaneço a sua positiva, vibração e saudidade, reforço ao bem e não ao mal. E nos nossos abecantes da luzão, comandado pujado, virado em consenso, abertos e princípios do bem. Não seremos indiferentes com ninguém, e não se torne um abegante da luzão, comandado pujado, 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 comandado puj Mas somos todos iguais E até o mais diferente É igual a você também O seu mal pensado e o seu mal olhado Não me faz andar pra frente Nem fica parado O seu mal pensado e o seu mal olhado Não me faz andar pra frente Nem fica parado Não me faz andar pra frente Nem fica parado O seu mal pensado e o seu mal olhado Não me faz andar pra frente Nem fica parado O seu mal pensado e o seu mal olhado